O confronto com policiais do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, ocorreu na madrugada desta terça-feira, no ramal do Severino, na zona rural de Plácido de Castro, que dá acesso à Vila Evo Morales, na Bolívia. Quatro dos cinco integrantes da quadrilha acabaram mortos, sendo que três deles durante a troca de tiros. O quarto envolvido ainda chegou a receber atendimento, mas não resistiu. Ele foi atingido por um disparo de arma de fogo na perna e foi encontrado a 150 metros do local onde houve a troca de tiros. Na ocorrência, foram apreendidos quatro armas de fogo, inclusive com estouros disparados, deflagrados, e quatro celulares. E a caminhonete roubada. A L200 foi roubada durante um assalto. Eram 11 horas da noite de segunda-feira, quando cinco criminosos, todos armados, invadiram a fazenda, localizada na estrada de Plácido de Castro. Além da família do produtor rural, os funcionários também foram feitos reféns. Todos ficaram em cativeiro até as quatro e meia da manhã desta terça-feira. Antes da fuga, o bando ainda chegou a obrigar o fazendeiro a fazer uma transferência no valor de 18 mil reais. Na sequência, a quadrilha fugiu com a caminhonete, pertence das vítimas, além de equipamentos da fazenda. A intenção dos assaltantes era chegar à Bolívia por essa ponte improvisada. Na ação policial, foram recuperados o veículo, todos os equipamentos da fazenda e os pertences das vítimas. As quatro armas de fogo usadas no assalto também foram apreendidas. O fato é que essa região de Plácido de Castro, ela é uma região que já existe essa situação de roubo de caminhonete. Sabendo disso, a guarnição da Companhia de Operações Especiais faz rondas e patrulhamentos na área. E essa situação culminou com a neutralização desses agentes e a recuperação desses pentes. Por volta de uma hora da tarde desta terça-feira, os corpos chegaram ao Instituto Médico Legal de Rio Branco. O quinto assaltante continuava foradido até o fechamento desta reportagem. O quinto assaltante continuava foradido até o fechamento da Companhia de Operações Especiais.